Olá, meninos! Alô? Hã? Quem falou mal de mim? Sempre a falar irmã de amigo. What's up, nigga? What the fuck's going on? Não sei, tudo bem. Os pessoal tá sempre a falar mal de imagem. Não tem culpa de tá subindo. Caiga, filha! Eu amo esse DJ que é uma bilha. Eu amo a Gwenda Eu amo a Gwenda Salve John and Twente Finger É uma clássica fã Eu amo a Gwenda 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 Se o sangue me parte do meu coração Me deixa em pedaços em minhas mãos E põe-me muito louco Quando passas por mim, crias-me muita confusão Essa menina me escangalha O vestido dela parece toalha Quando ela olha pra mim, me seduz Que linda, baby boo, só dá pra tu Essa menina me escangalha O vestido dela parece toalha Quando ela olha pra mim, me seduz Que linda, baby boo, só dá pra tu Ela me faz enxergar as estrelas do dia Eu sou a noite Essa menina tem magia Ela me dá alegria Agora, aguentar Que o doce é bonita Que o corpo de batuque Todo mundo vai falar de ti E como está na hora Agora, aguentar Que o doce é bonita Aguentar Que o corpo de batuque Todo mundo vai falar de ti E como está na hora E aí, baby, tu és muito linda És, mas ninguém mais E eu, eu fico sem palavras E fico só a te olhar Tens uma beleza sensual E que me tira do normal Baby, tu me mata Tu, 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 tu me mata Bem feito pra ti Que mandou ser bonita assim Todo mundo vai falar de ti E melhor você aguentar de ti Bem feito pra ti Que mandou ser bonita assim Todo mundo vai falar de ti E melhor você aguentar de ti Agora, aguentar Que o doce é bonita E melhor você aguentar de ti Estou com dor e ai, 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 ui, ai Mas não para, continua Me chega mais, me aperta mais Estou a gostar, este tempo tá rachando Deixa eu te falar Que tu tá rachando como ninguém Acho que tu fica maluco Vou começar a tirar roupa Let me put it down Put it down Oi yo, dança Viemos da compulsão Hoje não temos competição Quem antes odiava hoje nos dá razão Nosso esforço não é mistério Vou-te dar um papo zero Estás connosco Get down, get down Get down Get down, get down Get down Get down, get down Get down Nosso esforço não é mistério Vou-te dar um papo zero Estás connosco Get down Essa é para os dreads quando caem a terra um de pé Suéga sendo mais com dívidas na EDP Essa é para a miúda parecer com uma sócia Só se até ela me ruçar no ritmo da sirena da bófia Vizinha ganda babaca Chamou a bongó mas a gente já fumou a placa Disseram que aquelas não eram horas apropriadas Mas nós tilamos assim toda hora do dia nem vimos que era madrugado One of them is real niggas One of them is bad bitches No meu meio só tem real niggas Pra que que eu vou lidar com snitches Os verdadeiros sei quem são Não temos competição Isso vim nos do pentão Quem odia a voz dá razão Mas se estives connosco não meia quem não Nós vivemos da confusão Pois não temos competição E quem antes odia a voz nos dá razão Nosso esforço não é mistério Vou-te dar um papo sério estás connosco Get down, get down, get down Nosso esforço não é mistério Vou-te dar um papo sério estás connosco Isso é Mayanga e que é luz belas É B.C.B. é Margem Sul e Xelas É para mutar body velas e pelas Há umas que nos deixaram e viraram estrelas Daí a gente encher o copo e acender o pico Jura para aquele que foi juntamente com quem fica Nós vamos atrás mesmo com pouca vida Isso não é música é o nosso bairro nos teus picos One love as damas de Luanda Saíam da samba para cozinhar lhamba A gente veio da roça sonhos afundados na poça Mas hoje essa cena é nossa graças ao vosso apoio Tirei o cu do comboio Comida em casa já ponho Vivo metade do meu sonho Então agradeço por ser abençoado Pelo love que é dado Me deixou Me deixou sonhar Me deixou sonhar E não deixa ninguém parado Me deixou sonhar Me deixou sonhar E desistir Fima 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 DJ Pequena Verde Desculpa, trinquei bem meu Essa tua beleza, juro, tem pra lei, me dou Você é uma escala, tu tá me do céu A coisa mais bonita que esse homem já viu Não há problema que tá te culpado E pra já sua mente é julgado Um pouco atrevido, mas é gostoso Na hora da lição, essa coisa tem o que ir Mas peraí, dá-me o teu número Me deixa eu mostrar que eu não sou mais um Quero ser o teu escubido E tu vais ser o meu osso Você é mesmo atrevido E agora já quero o meu número Mas eu vou pensar no seu caso Talvez eu tenha ou talvez não Mas diz-me se tens namorado Ou fiesta com a mudança Baby, vem me falar Baby, vem me falar Se não, se tu não tens namorada Ou fiesta, ouvi esta acompanhado Olha a moça, fala Olha a moça, fala Que eu não quero problema, Selena Não quero Eu não quero problema, Selena Diz-me se tu vens comigo Ou se tu tens outra alguém Que eu te vai levar pra casa Que eu te vai levar pra casa Eu já não dá pra mim ter no paus Pois eu já estou no play Tenta me levar pra casa Tenta me levar pra casa Já não quero problema, Selena, Selena Tenta me levar pra casa Tenta me levar pra casa Não creio pra vos saber Mas há lugar inabulado 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 Não creio pra vos saber Mas há lugar inabulado Inabulado Nya baby Depois de mim com o céu, me sinto mais amário, mais amário Depois de um monte de decepção, depois de um monte de tempo de Toscar Depois de mim com o céu, depois de mim com o céu O bom te sinto mais amário, me sinto mais pior Depois de mim com o céu, depois de mim com o céu Muita agradecer, Deus pavou, foi um presente que nunca tive Não, não Tem pouco que entende, muita dor, que é o que por você, tua amiga, tem preço Não Minha baby, nunca é pra vos saber, manganou cara e nabulado E nabulado Minha baby, depois de mim com o céu, me sinto mais amário, mais amário Yeah, by your side, I know that's where I belong I know that's where I belong By your side, I know I can't go wrong I know I can't go wrong Ok Isso é B4 baby Los compadres Més devagar, assim quero Clima está doce, transpiro Encoste a baby sem medo Minha voz no teu ouvido é segredo Sexy, quente, és dos Pelops Miss Universe tipo Leila Lopes Frente sensual, trazer tribal Fazemos fantasias tipo carnaval Charme, estilo, poder, flow Estás no meu canal, B4, here we go Apaga, eu não quero a luz de acesa Deixas-me saborear a sofrimento Não sou de ferro Tenho sentimento O teu destino a mudar Comigo vais ter que ficar melhor É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance no final Comigo tu vais brincar É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance no final Comigo tu vais brincar É melhor não duvidar É melhor não duvidar Comigo tu és linda Ninguém vai contar e amo E você já sabe Não precisa te falar É melhor não duvidar É melhor não duvidar Sei que isso vai mudar É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Vou te fazer mudar Uma chance no final Comigo tu vais brincar Comigo tu vais brincar É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance no final Comigo tu vais brincar É melhor não duvidar 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 Eu não vou ter de volta Eu vou ter de volta Eu vou ter de volta